É sobre isso, não tem escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva da vida que cai sobre nós É saber se sentir, se sentir, se sentir O que é salvar, o que é saber sonhar Luta na alfave, a galera fina Cada destra aquele pode mais se acreditar Não é sobre chegar no todo mundo que sabe que venceu É sobre dançar na chuva da vida que o caminho te encareceu Essa vida é a vida que tem morado em muitos corações É sobre dançar na chuva da vida que a gente não pode ter tudo Qual seria essa dor de confiar assim? É sobre dançar na chuva da vida que o caminho te encareceu É sobre dançar na chuva da vida que o caminho te encareceu É sobre dançar na chuva da vida que o caminho te encareceu É sobre dançar na chuva da vida que o caminho te encareceu É sobre dançar na chuva da vida que o caminho te encareceu É sobre dançar na chuva da vida que o caminho te encareceu É sobre dançar na chuva da vida que a gente não pode ter tudo E a vida é gritar lá parceiro E a gente é só voz a luta que se Datam 만들 E a gente é só voz a luz que me dá mais tosse Não é sobre dançar na chuva da vida que o caminho te encareceu Obrigado.